Bom dia, bom dia pessoal, começando aqui mais um dia de estudos, vamos nessa, bons estudos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. 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 Obrigado. 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 Bom, galera. Primeiro dia finalizado. Muito bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia. Nossa, hoje eu dormi bem, sério. Dormi bem. Eu dormi dez horas ontem. Tava na cama já. Deitei e apaguei. E aí, beleza galera, beleza Líria, obrigado aí por dormir, é dormir, eu cheguei um pouco mais cedo hoje, vou ter que sair às noites, eu não sei já entrar pra compensar, boa Beatriz, isso aí, Diogão, aí sim, hoje é Fred, beleza, vou te dizer, peraí, deixa eu ver, o nome do Fred, eu cuido do, o Diogão é Fred, Fred Mercury, eu tava vendo um documentário outro dia sobre a história do Fred Mercury, quer dizer, tem um filme, né, que eu assisti também, gostei bastante, mas tem um documentário, e deu muito louco, né, pensar que ele escolheu o pseudônimo dele, ou o nome artístico dele, como Mercúrio, tipo, o cara, é impressionante assim, a postura do Fred Mercury, né, frente a todas as decisões que ele tinha que tomar na vida, quase como se que ele, sei lá, se que ele se sentia, de certa forma, uma espécie de Deus, né. Ouvir muito Queen também, na adolescência. Gerson, e aí, Gerson, bom dia, ótimo dia, galera, valeu, Laura, você também, bom dia, pessoal, hoje eu vou começar o meu estudo sete e meia, beleza, Giovanna, Laura, Almeida, Anderson, boa primeira dia concluída, legal, Anderson, hoje tô cansada, é, então, ficou cinco horas, né, depois do nosso real, como que foi ontem, tô a mil, hoje, gurizada, boa, jogamos isso aí, velho, isso aí, um de doze, boa, Fred, nem se eu quisesse ter um dez horas, não fica acordando no ex-morário, é, não, dez horas eu não consigo, mas, mas, ah, entendi, você tá falando dez horas da noite, é, mas aí é só uma questão de acordar todo dia mais cedo, durante um tempo, e você, com certeza, consegue, se começar a horas quatro da manhã, durante dois meses, com certeza, às dez, tá morto, eu não faço isso, acordo seis e meia, mas, dez horas, pra mim, é, tipo, já tô com sono, boa, Diego, Mercúrio era o regente do signo dele, ah, pode crer, pode crer, pode crer, qual que era o signo dele, ah, cara, super entendido de horóscopo, né, ah, 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 Virgem, assim como... Ah, olha só, Fred, boa! Legal! Eu acho que Mercúrio, se a gente pensar, né, na equivalência... É que eu conheço pouco a mitologia... Tipo, eu conheço a mitologia romana, mas através da mitologia grega, como referencial. Então eu posso falar algumas besteiras, mas... Comparando Mercúrio com Hermes, né, que é o equivalente grego, faz muito sentido que seja um personagem musical, né. Acho que tem algumas figuras mitológicas que poderiam ser bons nomes de artistas, né, de músicos. São os deuses que têm a ver com música, né, Apolo, Hermes. Hermes tem uma história linda, assim, de que Apolo e Hermes trocaram conhecimentos. Não sei se vocês já viram, né, que o Hermes, ele nasceu, assim, super talentoso pra música e tal. E aí, se eu não me engano, ele que ensinou Apolo a tocar Lyra. Eles meio que trocaram conhecimentos. E aí, a partir de um acordo com Apolo, que Hermes tornou um mensageiro dos deuses. Posso estar falando besteira. Eu li alguns áudios ali, né, alguns livros sobre mitologia grego, alguns anos atrás, e eu lembro dessa história. Que são lindas, né, as histórias. São incríveis. Que das duas da tarde até uma da manhã. Nossa, vou usar a matéria. Tá pra dar foco, consegui ver grande parte da matéria, não entendi o que eu tava fazendo. Legal, Giovana. Bom, no final desse estilo, analisar a letra de câmbio, fui dormir. É, ó, tem que dormir, Giovana, não tem como. Não tem como ser ontem, assim. Você que é gêmeos também, Arthur. Eu sou, sou gêmeos. Eu não sei como... Falando de deuses gregos... É... É... Não desistiu analisar a letra de câmbio. Mais massa que já tô aqui, foi um ritual da galera do teatro. Palácio das Artes, chama Cálice. Legal. Não conheço. Opa, Estevam. E aí, tem um fã de mitologia grega. É só invocar que ele aparece, Estevam, né. Começa a falar parte de um livro, pode falar de uma mitologia básica, o Estevam já fala. Cheguei. E aí, beleza, Estevam. Como que tá? Acho. Acho que Hermes ajudou a construir a lira. Pode crer. Legal. Aparecido que meu braço começou a ser cedo. Cedo não, né, Giovana. Amor de Deus. E é isso. Não sejam prudentes em relação a esse braço, por favor, Giovana. É muito sério isso. É muito sério. É, então. Cuidado com esse braço. De verdade. É, eles elegem o novo Baco. Eles elegem o novo Baco? Como assim? Quem que elege? Não entendi. Eles que elegem como? Por que novo Baco? Pra mim, Baco era um só. E Dionísio pra mim era o equivalente grego do Baco, que é o Romano. Evo é Baco. Eu tô posta errado. Eu não entendi, então. Me explica qual que é a história, porque eu não saquei. Isso é uma citação homérica ou estevânica. Os alunos do teatro de Itália comentei. Ah, pode crer, legal. Entendi, entendi. Legal. Animal? Já volto, por favor. Obrigado. 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 É do Bandeira. Pode crer. Coloca uma música no máximo, mas falta de chá, o café. Mais cima do chá, porque eu tinha um músculo sempre esteve. É um perigo, mas não é um perigo, gente. Se o braço só continua a doer, eu espero que eu venha essa semana de jovem e relaxe. Bora, galera. Aposto. Tchau. 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 Obrigado. 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 Boa galera. Segunda. Concluída. Muito bem muito bem. Certificillon. Muito bem. Às vezes eu acho que eu não queria que meu filho crescesse. Bom dia. Viver é muito perigoso. Verdade. Então melhora as dores machucadas. Se tiver de bobeira, vem um conto chamado As Margens da Alegria. Não, isso nunca é ali. Margens da alegria eu preciso ler, porque eu acabei de, quer dizer, faz um tempinho, um mês ou um pouco mais, dois, três meses, que eu li aquele livro de contos do Guimarães que tem a terceira margem e fiquei meio encantado por essa ideia de margem. E ainda mais da maneira que o Guimarães trouxe. Margens da Alegria. E agora com essa recomendação, é um livro, As Margens da Alegria, é um conto. Ah, eu li então. Um dos primeiros contos de primeiras histórias. Eu li primeiras histórias. Ué, qual que é? Tem que lembrar. Sobre o que que era. Eu li esse conto então. Se eu li o livro, eu li o conto. Vai lá, Beatriz, toma um cafezinho. Valeu, Diogão. Valeu, Laura. E ó, tá finalmente se adaptando. Boa. Bom. Nossa, rápido, hein. Se pegar lá a semana, hein. Rápido. Já volto, gente. Música Obrigado. 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 E o ato é primeiramente se adaptando. Que bom. Meu braço continua doendo. Eu não to tocando e evitando digitar. Mas semana de prova ta chegando. Não tem muita opção. Nossa foda de ver. Agora to no meu cola pedindo carinho. Trabalhando meu estudo. Que bonitinho. É bebê? Acho bem filhote assim. E o que eu vou achar? Hum. Hum. Ah, legal. 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 Aplausos. 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 Amém. 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 Boa galera, mais uma concluída, muito bem, muito bem, muito bem. Nossa, eu tô, tô bem hoje, com uma energia no alto, dormir 8 horas faz toda a diferença, pra mim pelo menos, eu não sinto que o meu sono tenha uma qualidade absurda assim, mas eu sinto que eu dormi bem, é necessário, porque eu vou começar a dormir 8 horas todo dia agora, botei 2 de 5, boa, 2,5, boa Giovanna, versão, atriz, assista da antes, vou fazer meu café agora, aproveitar, já volto. E aí 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 Aplausos. 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 Boa Beatriz, vai lá, até mais, tô com umas ideias, um nível que não seja ficção, legal Estevam, Diogão, boa Diogão, como que tem energia aí, chegando por aqui mais tarde hoje, legal Lidia, bem-vinda, vou passar a sua ir embora, agora é só o braço que está incomodando, Giovanna, toma cuidado com esse braço, depois de você, eu ficaria tipo uma semana em repouso total, mesmo com prova da universidade, você que já estudou bastante no semestre, nada ruim você não vai tirar, e esse braço aí, é, não sei, acho que é uma questão de medir prejuízos, né, e eu considero uma coisa muito pior se você tivesse que continuar com dor por seis meses, inclusive entrar em tratamentos que imobilizassem seu braço, agora, questão de prioridades, isso é importante pra você ir bem nesse semestre, se estiver acabando também, né, acho que é só esperar um pouco, talvez, não sei, é impossível dizer o que é o certo nessa situação, mas, pra garantir, eu creio em repouso total, assim, e aí Fred, boa, o que você mandou aí, uma folhinha, um decreto, parece, né, Beatriz, Gersão, Laura, Beatriz, opa, 2 de 11, beleza, Beatriz, vamos lá, pra próxima, uns estudos, galera. Tchau, tchau. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Muito bem. Bom, galera. Mais uma finalizada. Muito bem. Chegamos ao primeiro terço do dia. Dois cafés na veia já. E? Desenhos em frente. E ai, como vocês estão, daqui a pouco é o fim da semana já Lidia, boa Lidia, boa Beatriz, muito bem Fred, Laura, isso ai galera, muito bem Boa, já era só essas placas ai Toma água, já volto gente Aplausos 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 Aplausos. Boa Vitão! Bom dia! Até aconteceu alguns previstos e acabo a me ensinar muito presente. E hoje... Porém... Ontem eu snuvei me sentindo bem. Entendi. Ontem e hoje. Legal. Não se preocupe. Não tem nenhum problema. Espero que você esteja melhor, Lídia. O que você teve? Alguma coisa séria? Boa Fred Eu gosto desses divins Deixa eu chover mais Agora o que você teve? Agora vão ter um som Dia sem你就 O que você teve? O que você teve? O que você teve? O que você teve? Cadê a Aninha? Boa pergunta Boa pergunta, Jovemão De convocar o Nino Hashtag, cadê o Nino, galera? O Ninoso Boa, Anderson É, o Vitão achou que vocês estavam compondo, fazendo uma parada Da parceria Vai rolar essa parceria? Vocês estão dando agenda, gravar, o que vocês vão fazer? Quero ver Eu sei que eu vou pra todo mundo me mandar vídeo e não consigo ver Então eu vou ver Entendi, Lidia É, descanso, é importante Fica tranquilo É, acho que você falou Ou o Nino que falou que vocês estavam planejando fazer um duo Ou fazer uma gravação E acho que o Vitão relacionou O que você falou que ia compor Com o lance de vocês Criarem uma parada juntos Vai rolar sim Até o dia 11 estava ouvindo o meu recital Sim E ó Agora o Nino vai dar uma sumida Perdeu mesmo Não, ele veio outro dia e ficou tipo até o final Chegou tipo esse horário e ficou até o final Ah, não sei onde ele está agora Mas vai rolar com certeza, legal Mas ontem não Era assim, tá ligado E como você está, Diogão? Está bem? Pronto para as próximas semanas? Como está o ânimo? Nossa pequena Nosso pequeno incentivo de ontem te ajudou Ou te deixou mais estressado Não, ontem o Diogão estava aí, Vitão Tu não lembra? O Diogão não chegou de manhã, mas ele chegou aí Ah, antes de ontem sim Antes de ontem ele estava relaxando Dia dos namorados, né, Vitão? Ah, não, não é antes de ontem Nossa, dia dos namorados foi domingo, né? Faz tempo de ontem Bom, vamos voltar aqui Tentando tocar uma música da Adriana Que vai, é um legal Isso aí Aí, eu pulo agora de vapor Não, 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 não Tudo no vapor Os estudos aí, galera Obrigado 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 Obrigado. 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 Galera. Mais uma acessão. Aqui a pouco vamos almoço. Animado também. Na busca do tempo perdido. Comecei ontem. Acho que para o prefácio, né? Que é bem legal. E também as primeiras páginas que eu já tinha lido, e são geniais, as primeiras três, quatro páginas você já fica totalmente imerso na ideia. Boa Beatriz, valeu, valeu Guidia, boa. Ah, faz pão de queijo, vou pegar. Com o prédio Guidia, vou, tô ficando menino, virando menino. Aplausos. 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 Tô sobre pão de queijo não. O que é isso, gente? Só pão de queijo. Exagero, vai. Com várias coisas além de pão de queijo. Como banana... Porque é um snack muito bom Boa Giovanna Valeu Fred, Anderson, Laura Valeu galera Vamos que bom Vamos lá Boa Giovanna Estamos sendo Legal Vai virar mineira com muito bom de pão de queijo Sempre comi bastante pão de queijo Mas eu vou tentar achar um pão de queijo mais saudável A Giovanna tinha falado de um quarto que era bom Mas era difícil de encontrar De encomendar de minas Aí fica difícil O que vocês comem? Tipo, entre refeições assim Nossa, Giovanna Não tenho ideia Boa pergunta Azedo não está Doce Tampouco Foi o seu misto Brincar Eu até faria Mas aqui é pouco prático Pra mim Atualmente Preparar pão de queijo Tipo O que eu poderia fazer É preparar Um dia Tipo no domingo Tudo E aí Deixar congelado E só se congelar Durante a semana Isso poderia rolar Mas eu nunca fiz pão de queijo Não Eu não fiz pão de queijo No almoço Mas entre o almoço e a gente Não come nada? Eu também Ficava de jejum O tempo todo Mas agora estou comendo Na minha casa Os lanches são muito variados Copa do mundo Não conheço É que eu não curto tanto Com o francês Eu prefiro com o de queijo Frutas ou queijo É Uma boa Bolacha Bolacha ou biscoita Vou causar discórdia No grupo Não tem nem do Rio É verdade Não tem discórdia Não tem cariocas Presentes O de queijo Com o polvilho azedo Ah tá Legal Não temuc assumptions Não tem требcia Não tem Não tem Ah tá Com o Com o Com o Que delícia, né, Giovana? Legal. Quantas pessoas moram aí, Giovana, no seu caso? Se os pais te acordam, né, sua avó te dá de comer, que mó mordomia, né? Tem massagista também, tem... Você tem irmãos? Irmãs? Bom, preparo pra voltar. Nossa, tem uma dor nas costas, em um lado, nas costas que é horrível, pensando. Mas só quando eu viro assim, vai. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?